Bom dia rapaziada, vamos acordar, dia de trabalhar né, fazer o que? Acompanha o Delizinho aí, mais um dele começando, então já começa estrando no like aí Desculpa a cara de sono, é porque eu tô com sono da porra Agora é seis e meia, hoje eu tô entrando um pouquinho mais tarde, geralmente eu chego no trampo seis e meia Hoje eu vou chegar às sete né Mas é isso aí rapaziada, estrando no like aí, comenta no canal aí o que você tá achando nos dele Eu quero ter um feedback de vocês aí, o último dele que teve, a galera curtiu bastante, teve bastante visu, bastante like É, comenta aí mano, o que você tá achando dos dele, mantém esses dele no canal, não mantém É, muita gente tá cobrando Pergunte ao Donas de novo, eu vou fazer, o problema é que dá muito trabalho O problema é que dá muito trabalho fazer esse Pergunte ao Donas, tá ligado, edição e tal O corte, eu tô meio que sem tempo pra isso Mas, comenta aí, tá ligado? Se você não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve aí Tem bastante gente que vê e não se inscreve, então porra, se inscreve aí carai Dá uma fortalecida, é nóis Beijo, acompanha o dele aí, que o bagulho tá pesado, vai dar chave cachorro Oh, meu Deus, que beleza É, é nóis É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é E aí, suave? Olha o Donas aí, beleza? A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, quem nunca foi criança, né Esse bagulho quando você era criança era mó emocionante Até hoje, se me colocar nessa porra aí eu me divirto, mano O racho-bico Só não lembro onde é a Chili Beans aqui, mano Vou perguntar pro segurança aqui, ver se eles sabem Amém Boa noite Onde fica a Chili Beans aqui? É aqui ou aqui? Obrigado Educação sempre, né, rapaziada Vamos lá trocar Só chegar lá e falar, ei, sou o Donas 4x6 Vim pegar meu relógio de novo Ah, a Chili Beans ali, ó Tô indo embora agora, passei na Renner Comprei umas calças, umas bermas O relogião Se liga no relógio do moleque Ah, caralho, mano Relógio chave É isso aí Agora vou Agora vou ir ali pro churras do Yurgão O Yurgão, meu parça, ficou solteiro Quer curtir a vida Quer fazer um churras hoje Falei, ah, beleza, né Vamos que vamos Faz esse churras aí Que nós encosta Vou chegar com a carne lá, alguma coisa É isso aí Ó, quem tá aqui chato Todo chato É nóis Não, se liga o bagulho, mano Pega a visão, ó Toma Eu não tinha trancado o carro Legal Eu adoro Quando o senhor sai Não tenta o carro Isso é louco Ai É isso aí, rapaziada Tamo junto Daqui a pouco É, rapaziada Sexta como Na casa do Yurgão Olha que musiquinha maravilhosa, velho Tem uma cesta melhor que essa Tem uma cesta melhor que essa Tem Não tem, velho Yurgão, tem uma cesta melhor que essa, Yurgão? Não tem, mano Não tem Sobrão Sobraram essa porra As carninhas pegando Mano, eu perdi Velho, eu tô com muita fome Eu pedi um temak, mano Porque eu falei Mano, essa carne aí vai enrolar, mano E as carninhas estão acesas Ele vai estar enrolando E aí, dog Caralho, Yurgão Mano, que mano Olha que eu vejo essa musiquinha Todo torcedor do América é maluco Eu lhe falo isso com toda a clareza O cara que é América é maluco Não é bom da ideia Ô, filha da puta A galera não tem dúvida E aí, calma Aqui, ó Aqui tá nova, mano A nova sensação do YouTube Se esse cara sair pro YouTube, Texas Desbanca Desbanca Negão 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 E o Calma Que é mito, cuzão Tá rolando a socialzinha aqui na casa do Yurgão Tamo como já, ó Ó o Rods Mano, tá maravilhoso Esse socialzinha, não tá, Rods? Mano, tá muito boa, velho Isso é louco Não montou filmando a casa aqui pra filmar o Lens Desce, desce, balança Desce, desce, balança Desce, desce, balança Manuzinha Tá no game over já Oi, Manu Dá um oi Ah, meu Deus do céu Tá batendo a sondeira, né, pai? Ela se esconde, ela se esconde Olha a nossa língua Olha lá, olha lá Olha lá, ela vai levantar Ela vai voltar, ela vai voltar Vai voltar Calma, 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 calma Deixa ela voltar por inteira Olha lá, voltou por inteira Olha lá, se liga, se liga Não, ela tem vida própria Mano, olha onde é que se ficar, velho Ah, de aí, Manu Eu tô zoando Oh, meu Deus do céu Caralho Esse cara Esse aí, ela tá ziado Olha, Leu, Leu E a Manuzinha? Cuidado aí, caralho Cuidado aí, caralho Ela tem uma... A mole... A mole... Eu vou ler Tá, eu vou tentar tomar cuidado, caralho É sério, futeu Eu fiquei sem sobrinha, filha Ah, tá ligado Ah, é verdade, você trocou fralda Sério, você tem enche o bagulho É, mas sai, eu fico com cuidado com as crianças Mano, que social má Maravilhosa Só faltou uns cu Ó, as crianças Minha mãe saía Só faltou Minha mãe saía Fala pras mães lá Fala pras mães lá O que é que foi, Leu? É isso aí rapaziada, dormi aqui no Yugão, um rente-sono, agora é, acordamos na noite e meia, agora vai dar meio dia, a gente tá aqui curtindo a preguiça, vendo o jogo do Barça, eu e o Mano Rodrigues, o pessoal foi embora, ficou os resquícios do MEC da madrugada, ali essa gira toda, ó, Daqui a pouco eu volto aí Rod, vai dar almoçar no Cobal, que sono velho, tô com sono, uma preguiça da porra, vamos chegar né, olha meu bebê, ô bebezão, ô bebezão, eita, danato, é o tempo do ar esquentar, vou ligar o ar aqui, O vovô do Yuga é japonês, se liga o bagulho, jornalzinho japonês, mano, os caras é foda Vou encostar agora ali pra almoçar, com a rapaziadinha, já me arrumei, mano, meteu os choques, Essa roupinha aqui ó, tá como, tá bom né, tá bom né, tá bom né, aí essa música é da hora, essa nova aqui ó, dele, é nova, sei lá se é nova, deixa eu ver, essa é da hora Da hora, né, pega, pega, pega a brisa, mano, eu cuido tudo, cara, você curte o que, curte o que, curte o funk, curte o setaner, curte tudo, curte tudo, curte tudo, e aí? Tá, moleque, sabe, é louco Suave, perfuminho, já era, pessoal Tem o outro aqui também E tem o azulzinho no carro Não sei Rapaziada, o azulzinho tá no carro, eu acho que o azulzinho vai ficar pesado E aí Vou levar o Ray-Banzinho Já era Levar o Ray-Banzinho E no carro tem um outro ali também que tá chave Então mano, vamos colar pra almoçar que eu tô cheio de fome já Não aguento mais, eu não gosto de ficar com fome Quem gosta de ficar com fome, né? Não sei quem gosta, mas eu não gosto Então é isso aí, ó os capa Cê é louco Tem uma GVzão aqui Tô pensando em sortear eles, mano Eu sortear esse GV no dia do evento Mas tô pensando Então vai devagar, meu parce Lembrando Notificação do YouTube, mano Caralho, eu amo sábado, velho Aê, rolê de boa, hein? Sabadão, tô de folga Fábio e panchão, salano Calzano 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 É isso aí, rapaziada A vida não para, os rolês não param Já tamo em outro rolê aqui, em outro pico Se liga Tô tendo uma festinha surpresa aqui da Dani Namorada do Ju Um amigo nosso Ih, mano Bagulho tá muito louco Olha quem chega Cadê a Dani? Ei, Ju Cadê a Dani, aniversariante Parecendo um beijão, parabéns A manuzinha Tadinha Vem cá Dá tchau Aí, se liga Se liga Se liga Tá cheia Vai Ju Se liga, isso é um animal Isso é um animal Tá, um animal Ele é um animal Ele é um animal Ele é um animal Olha o atacante Olha o atacante Eu sou o atacante Chefe 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 Amado, como que a voz igual É estrando? É a voz que é estrando Não, fala um pouco Se liga É a Dani É a Dani É a Dani De longe Olha a terra Vem Yeah Vem Eita Caralho Vem 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 Traveco Eu enfim Você Você enfim Também Vem Vem pra dar um lugar! Vem pra dar um lugar! A do Travé aqui é a mão! Enfim, você, você e Fimi também! A gente manda a galera de novo! Vizinho! 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 Vizinho!